Música Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, eu tô daquele jeito Eu tô no fluxo das universidades Tá ligado? O vôlei mais louco do Brasil Vocês duas aí, não vou nem falar nada Manda um salve, que eu acabei de começar a gravar Manda um salve Aí sim Brasil Quem tá chegando agora, se inscreve no canal Deixa aquele like no vídeo Vamos arrebentar o like rapaziada Beleza tio? Música Deixa eu falar, eu tô com meu carro ali Minha namorada tá passando mal dentro do carro Eu preciso sair daqui Você não consegue abrir caminho pra mim Onde lá mano? É melhor você tirar ela a pé né véi? Tira ela a pé Não, tira a foto Pera aí que eu tenho que passar aqui Pera aí tio, o bagulho tá travado aqui ó O fluxo tá parado mano Volta aqui, volta aqui Volta, volta, volta As mina aqui é montar no bagulho de qualquer jeito Povo da UEL Mano eu posso tentar Mas aí quem que sou eu no meio desse monte de gente aqui Onde que tá a Montana? Mas moleque Os outros não vai sair da frente Já já pera aí, já eu volto Eu vou voltar Eu vou voltar Eu quero passar A moto, você acha que a moto vai abrir espaço? Eu tô tentando passar aqui, eu tô conseguindo É só pra chegar naquele carro Pera aí, deixa eu tentar embicar aqui no meio Quero embicar Eu quero embicar no meio papai Que bom rapaziada O bagulho tá louco Deu um conselho pro maninho ali, tá ligado? Falei pra ele mano É o fluxo das universitárias tio Moleque, já passei no bagulho aqui pior rapaz Não chega do outro lado sem nada Com a moto caída Mas nem passa É nóis, é nóis, é nóis Moleque do céu É o mais É o mais É Caralho, vou gravar o snap aqui Grava o snap aí Tá gravando, viado Sei que esse capacete virado pra cima Virar na minha reta Fala o que? Pera aí, pera aí Deixa eu tirar uma foto, capitão É nóis, porra Tamo junto, moleque Você é magrinho aqui, rapaziada Beleza Espera na barraca ali Vou tá ali na barraca Tá muito hard passar aqui tio Esquenta né tio Esse bagulho aqui esquenta Que calor Minha perna tá derretendo Tem que ver o vídeo com a minha irmã E a safada Como que é o nome da sua irmã? Hã? Não conheço Meu rolo é quadro Meu rolo é quadro Beleza tio Beleza ou não? Beleza ou não? Beleza ou não? É nóis, é nóis, é nóis Tamo junto, tamo junto É porucu Nossa, é irmão pra todo lado Tá ligado? É nóis, é nóis Manda um salve, manda um salve Não, os treines, tá ligado? É nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis Tá Tá Ela tá com a namorada ali, ó Ela tá com a namorada Ah, o que? Não dá carona Não dá carona? Hoje eu levo, hoje eu levo, hein? Depois, depois Eu vou voltar Eu vou voltar Um dia eu volto, amor Ai, caralho E aí, moleque Beleza, tio Tamo junto Parou, parou Travou, travou Travou o fluxo Cê tá Cê tá testosterona pura também, moleque Que que cê tá tomando? Que que cê tá tomando? Que que cê tá tomando? Não, não, não Esse aqui é o Mike É É nóis, é nóis Tamo junto Tá desligado, porra Não tá não Qual tá seu nome? Mike É o Mike Tamo junto Eu sei lá tá sendo flaca Fla que o ovo Isso aí, vô É flaca, o fluxo No pique do Goiás! Meu Deus do céu, o que que é isso? Moleque do céu, a moto tá muito quente! E agora eu só quero chegar até o final do fluxo, rapaziada, tá ligado? Porque o bagulho tá muito lotado, muito, muito, muito! O mês que vem vai ter muito quente, vamos lá! Multiplica! Calma, 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 calma! Se não ferve, se não ferve! Vai ferver, vai ferver, caralho! E aí, moleque! O Piazilho vai do fluxo, tipo de coisa! Tira, tira, tira! É nóis, tamo junto! Fluxo pesado da porra! Aqui é o fluxo dos universitários, irmão! Aqui é o El, o bagulho! Aqui é Londrina, o bagulho é pesado! Proficial, é aqui mesmo! Calma aí, já eu volto! Aqui é o Lago, o bagulho é pesado, o baldeiro é pesado, a lote, o bagulho é pesado, o bagulho é pesado, o bagulho é pesado! Tamo junto, moleque! É nóis, porra! Tamo junto, tamo junto, moleque! É nóis, é nóis! Nossa, esse bagulho tá muito lotado, mano! Você é louco! Não tem como nem ir e voltar no final da rua, tá ligado? Mulher pra tudo! Aê, moleque, firmeza! De boa, tio? Tamo junto, tamo junto, tá bom! Eu vou parar ali já, já encosto, peraí, né? Troca ideia daí! Manda um salve pra ele! Tá filmando! Caralho! Você é louco, moleque! Que fluxo pesado, tio! É o fluxo pesado, tio! Clube, 111. É, o fluxo pesado, moleque! 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 É, o fluxo pesado. Gaborava, Lucy, 299. E é isso aí galera Tem polícia ali na frente? Tem polícia ali ou não? Tem polícia ali na frente? Eu vou terminar o vídeo por aqui galera Com certeza o vídeo tá muito grande Tá ligado? Esses moleque tem que aparecer no vídeo aqui Esses porra É nóis porra Vai aparecer, aparece, aparece O fluxo é nosso essa porra Vai vai corta, aproveita Aproveita que tá no final E é isso aí galera, vou terminar por aqui Mano deixa o like no vídeo Eu arrebenta o like Até o próximo vídeo